Atenção, vou mostrar pra vocês, Daniel, você me disse que pelas redes sociais a torcida do São Paulo gostaria muito de ter o Everton Ribeiro, mas não deu pro São Paulo. Agora a chegada dele lá foi retomante, nós temos um vídeo, olha no telão. Qual é Everton Ribeiro? Qual é Everton Ribeiro? Qual é Everton Ribeiro? Ribeiro! Ribeiro! É o Everton Ribeiro! Foi agora isso? Tem horário? Eu disse isso, tem horário, mais ou menos? Que hora mais ou menos, senhor? Mais ou menos, pela manhã, o pessoal recepcionou e depois foi pro trabalho. Chegou Ribeiro. Aí, é, vamos ouvir. Torcida é grande, né? É muito dinheiro. Isso é aeroporto, né? É aeroporto, é. Mas é muito dinheiro mesmo, viu, Vanderlei? Você acabou de falar na cobrança em cima dos jogadores e é por isso que eles têm que ser cobrados mesmo. O torcedor vai lá na hora da chegada dele no aeroporto, ganha um caminhão de dinheiro, sabe? E aí tudo cai sobre o treinador. Isso aí tem que acabar no futebol brasileiro, né? Os caras precisam ser cobrados. Não estou poupando a responsabilidade do treinador, não é isso. Não, não, mas não é total deles, né? Eu estou dizendo porque alguns times medíocres, você não pode cobrar muito porque você considera que é medíocre. Agora, outros times que têm jogadores importantes e tal, jogam menos, acho que os caras têm que jogar mais, pô.